Ai man, qual é que é bro? Soube por ver, soube sim, tava aqui no Matutã Então, saiu nadando, SBT filmando, vamos deixar ele contar pra não ficar só zoando O ator gaúcho, o vernecho, meu, sofreu um acidente no início da manhã de hoje em Porto Alegre O carro que ele dirigia caiu no arroio que com a cidade o ator teria dormido ao volante Quando perdeu o controle do veículo nesse trecho, nesse trecho da Avenida Ipiranga Ele bateu na estrutura de concreto e caiu, tô legal, caiu, caiu, tô legal Já cheguei a evitar o carro, ainda não precisa passar por isso Ha, 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 ele deu um bom exemplo fazendo o teste do etilômetro, fui com a fonte Um prato italiano, acompanhou o vinho, na minha casa, meu irmão, meu irmão Um prato italiano que acompanhou o vinho Olha gente, nesse momento ele não tava interpretando não, hein O ator disse que a favor das bebidas alcoólicas, confia, ele sai nadando pelo riacho pirando Mas esse assunto é de proibir a bebida É incrível, acontece com todo mundo, né Eu acho que nós vamos começar Tem que parar, tem que proibir, de proibir Ele não consegue parar em pé lá, ó, tem que se move Quem faz diferença, ele pega Se todos os carros de velho, ele pega Ninguém mais precisa usar sem segurança Nós devemos obrigar uma nota Sabe que vem? A gente faz movimentos, movimentos, cidadão do Brasil inteiro Ha, 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 ha Nós fizemos movimentos, cidadão dos brasileiros, do mundo, do Brasil inteiro Junto com os policiais aqui Chega de carro sem E-Bag Chega de carro sem E-Bag Sinto segurança A neta das carroças A neta das carroças Chega de carro sem E-Bag Chega de carro sem E-Bag Chega de carro sem E-Bag Sinto segurança A neta das carroças A neta das carroças Chega de carro sem E-Bag Chega de carro sem me pega Sem segurança É na época das carroças É na época das carroças